Opa, fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então pessoal, mostrando aí pra vocês mais um unboxing aqui no canal E eu vou estar trazendo pra vocês aí o Seiya do Cavaleiro de Zodíquios Com a armadura de Sagitário da Pantasy, beleza? Comprei lá no site da Pantasy, que é o estúdio que fabrica essa peça Uma peça bem bonita, bem grande, mais de 30 e poucos centímetros de altura Por 40 e poucos de largura, alguma coisa assim E a peça é com aquelas pecinhas de montar, de Lego Eu brinquei muito com Lego na minha infância Mas essa aqui é uma peça aqui pra colecionador Então tá bem bonita a caixa aí Levou uns 3 meses e pouco pra tá chegando pra mim essa peça aí Veio lá do Japão A caixa é bem bonita Deixa eu mostrar pra vocês aí a caixa Aqui ó, como eu falei, 36 de altura por 43 centímetros de largura essa peça Então ela é gigantesca, tem várias poses Então é uma peça bem detalhada mesmo E aí ó, mostrei pra vocês aí toda a caixa Aqui tem um símbolo aqui da Pantasy e do Cavaleiro de Zodíaco E eles me mandaram também de brinde um mini ceia Feito de Lego também Da Pantasy também Eu vou deixar o site deles aí no comentário fixado E também na descrição de vídeo pra vocês darem uma olhada Eu vou abrir essa menorzinha aqui primeiro Eu não sei se ela vai vir montada Se vir eu já mostro pra vocês Se caso não vir Eu ponho no final do vídeo ela montada certinho E essa peça maior aqui do ceia Eu vou abrir aqui e fazer unboxing E eu vou fazer toda a montagem dela E fazer um vídeo bem editado e bem bacana Mostrando o passo a passo da montagem da peça Beleza rapaziada? Então eu vou começar aqui pela peça menor Vou puxar a cadeira aqui e já vou abrir Já vou mostrando pra vocês a pecinha menor Vamos abrir aqui Um pouquinho chato de abrir Ela é de montar também rapaziada Tem um manualzinho aqui Ela é tudo de montar também Um buraco de Lego aí Beleza Ela vem um cartãozinho Aqui é um QR Code Mas não sei o que que é Deve ser pra resgatar alguma coisa no site E aí tem as pecinhas pequenininhas Tem a numeração aqui dos saquinhos A base dela Então a peça maior Ela vai vir num saquinho desse jeito aqui Pra montar também Cara, isso aqui vai dar muito trabalho Pra montar rapaziada Nossa senhora que trampo Cheio de pecinha menor E aí tem um manualzinho aqui De como é que monta Esse mini seia aqui Então isso daqui eu vou montar E depois no final do vídeo Eu mostro pra vocês ela montada Vou fazer o passo a passo dela Talvez eu faça Vamos ver Mas o que me interessa É a peça maior Como eles me mandaram de brinde Eu nem estava esperando Esse brinde não Não é legal Da Panthers Ter me enviado esse brinde Que é a peça maior Aqui é um pouquinho carinha Não é barata Mas é uma peça bonita Vamos abrir aqui Cortar o lateral Que já era Meio duro tirar isso aqui Aí Beleza Caraca velho Negócio vem detalhadaço Mano Ó Bonito pra raio Aqui tem duas caixas Eu acho que aqui deve ficar o O arco e a frecha Caraca velho É o tamanho disso aqui Mano O burro é grande Pra caramba Então aí vem essa parte aqui Tirei aqui Aí vai ter A frecha e o arco Vou tirar aqui Pra gente ver Caraca velho Olha Grande hein Se a frecha Tá desse tamanho Que imagina o seia Mano Isso aí é louco Vou tirar aqui os arcos Também Pra gente ver Nossa Bonitão Mano Isso aqui é a Parte de cima Tanto faz Acho que não tem Lado Esse negócio Só colocar no Só montado Certo Deve vir algum pino Aqui pra juntar O arco inteiro Deve ficar mais ou menos Assim E a frecha Vem passando no meio Nossa Vai ficar legal Isso aqui Isso aí é louco Bonito demais Mano É um dourado Bem metalizado Nossa Brilha pra caramba Isso aí é louco Bonito demais Vou colocar aqui De volta E depois Nós vai montando A frecha Tem que tomar cuidado Porque ela É um pouco frágil Tem mais uma caixa Aqui Vamos ver o que é Acho que é a parte Da base É provavelmente É a parte da base Grande Beleza Nessa caixa Que tinha Que tinha A base Bora As peças A base É grande Geralmente Começa Pela Pela base E a outra caixa Deve estar Onde está A calça Põe de um lado Aqui A caixa Mais Vou ter que abrir De novo Rapaziada Peça pra caramba Pera aí Bati aqui Não se pode Sem querer As asas Aqui a tiara Mais peça Partes da armadura Tudo desmontado Tem que montar Tudo Isso aqui vai dar Um trampo Tem a numeração Tudo certinho No manual Deve vir Também Mas cara É muita pecinha Isso aqui Dá muito trabalho Montar Eu montei O Barco Do Luffy Cara Nossa E dá um trabalho Isso aqui É o É onde vai segurar A torre Que segura O seio Mais peça Nossa É muita peça É uma caixa Só de peça De Lego Mais peça Mais peça Isso aqui É da base Mais Luffy Mais peça Gostei mais Aqui já É da ombreira Do seio Já vi Nossa Caraca Aqui já É do rosto Do seio Caramba Mais peça Menor E aqui Mais um cartão Da Pantasy Que vem o QR Code Para resgatar E Bendito manual 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 Bonitão Manual Manual Para montar A peça Porque Tande Vamos abrir Aqui A gente Azul Fica Aí o manual Como é que é Rapaziada Bem bonito Manual Tem toda A montagem Da base A gente Começa Geralmente Pela base Depois Vai vindo Pelo corpo Do seio Isso aqui Eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir montando Acompanhando E aí eu vou gravando E eu não vou ficar falando Vou deixar Tipo uma música De fundo E vou montando Caraca Vai peça Pra caramba Legal Tem mais de 70 Páginas Só pra vocês terem Uma ideia O trampo Que vai ser Esse aqui Então já Deixa o like Porque trazer Esse vídeo Vai me dar Trabalho Mas vai ficar Bonito Beleza Então eu vou Trazer um vídeo Pegando Todas Essas peças Aqui E fazendo A montagem Acho que vai Ficar legal Beleza Então é nóis Rapaziada É nóis É nóis Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto